Boa noite a todos, bem-vindos ao CVM Educacional. Nós estamos aqui, meu nome é José Alexandre Vasco, sou superintendente de Proteção e Orientação dos Investidores e nós estamos realizando hoje uma live do CVM Educacional muito especial. Como vocês que nos acompanham no canal sabem, nós tratamos de temas de investimento, mercado de capitais, educação financeira, planejamento financeiro, mas trazemos também algumas experiências de educação financeira ou temas correlatos que nós entendemos que podem trazer insights, ideias e experiência para a nossa participação, para que aqueles que participam aqui da nossa live possam acompanhar e desenhar suas iniciativas considerando essas experiências também. Hoje a gente vai ter, portanto, uma live bem diferente. Conosco estará a Cisneia Menezes Basílio, que é uma indígena de São Gabriel da Cachoeira, é uma geóloga e como geóloga ela também atua na tecnologia do estado do Amazonas e tem uma belíssima experiência, de fato experiência, com ações de empreendedorismo indígena. E eu queria agradecer a ela, acabou de se juntar, ela estava em viagem em São Gabriel da Cachoeira, a gente adiou essa live para poder ter a participação dela, de Manaus, onde a conexão é melhor. Enfim, estamos muito satisfeitos aqui, Cisneia, com a sua participação na nossa live. Pela primeira vez a gente tem aqui o prazer de falar com alguém aí que conhece profundamente a Amazônia e num tema de nosso interesse que é o empreendedorismo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Silvácio. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar participando dessa live, principalmente nesse mês, que a gente reflete um pouco. A gente disse que não é um mês que a gente comemora, nem celebra, mas é um mês que a gente faz uma reflexão sobre essa trajetória desse povo, desse povo originário que compõe esse país miscigenado que é o nosso Brasil. Então, eu agradeço o convite e espero estar contribuindo com alguma coisa com vocês hoje. Com certeza. A gente está querendo te ouvir mesmo, você contar as suas histórias e como tem sido aí a sua experiência com o empreendedorismo indígena no Amazonas e em algumas regiões. Antes de eu te apresentar formalmente, eu queria dizer aqui para o público que pode mandar as suas perguntas pelo direct, a gente vai procurar responder todas as perguntas aqui durante a live e ressaltar mais uma vez que as opiniões aqui dessa live não necessariamente representam as opiniões das entidades, enfim, dos convidados ou mesmo no caso da CVM. São as nossas opiniões pessoais e não necessariamente das instituições. A Cisneia, eu vou pedir para você se apresentar, mas eu vou dizer que ela é uma geóloga formada pela Federal do Amazonas, pela UFAM, especialista em auditoria e perícia ambiental, mestranda pela UFAM também e atualmente trabalha na Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia do Estado do... Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. no Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Amazonas. E nós temos um projeto de educação financeira para indígenas aqui na CVM e através dessas discussões que começou lá no Pará, nós conhecemos e passamos a colaborar com a SEDECT, que é essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. E lá eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer a Cisneia. Então, Cisneia, por favor, você pode contar um pouquinho da sua história, se apresentar e aí depois a gente vai fazer aqui algumas perguntas que a gente já recebeu do público. Sim, obrigada. Meu nome é Cisneia, o seu Vasco já me apresentou a minha formação, onde eu trabalho, então eu vou me apresentar como minha identidade originária. Eu sou indígena, eu me pertenço ao povo da Essana, eu sou lá da comunidade natural da comunidade de Taracuá, no Médio Alpés, do município de São Gabriel da Cachoeira, numa região do Brasil conhecida como Cabeça do Cachorro, Alto Rio Negro. Fica no extremo noroeste do estado do Amazonas, na fronteira, na tripse fronteira Brasil-Colômbia-Venezuela. E eu me saí da minha cidade para estudar em Manaus, na capital, num desafio de fazer geologia. Então, eu sempre digo que quando a gente está no nosso território, está em casa, a gente é muito acostumado com aquela nossa rotina. E para quem não conhece São Gabriel da Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira tem uma formação geológica muito fascinante. fascinante. Ela está no que a gente chama de escudo costalino, onde tem aquela rocha dura, né? É diferente do Baixo Amazonas, né? Então, essa parte do Brasil, ela tem essa formação. Então, ela tem uma paisagem muito deslumbrante, né? Então, ela tem essas expressões geológicas bem singulares, né? No estado, no Brasil, né? No estado também. E, então, para a gente, aquilo é nosso cotidiano. Tomar banho no rio, as serras e garapés. Então, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, né? E quando eu comecei, eu estava no ensino médio, eu tive a disciplina de geografia, onde falava sobre vulcanismo, né? Então, a professora, ela trouxe um geólogo para falar para a gente sobre vulcanismo e tectonismo. Ali me despertou o interesse de entender como que se formou toda aquela feição, toda aquela paisagem que faz parte do Alto Rio Negro, né? Então, aí eu decidi, então, fazer geologia, né? Foi o que me despertou nisso, né? E daí eu tive essa trajetória, né? Vim para Manaus, para estudar aqui em Manaus, né? Na verdade, eu prestei o vestibular. Na época, não tinha cota indígena. Ainda não tem, na verdade, na UFAM. Cota indígena. Eu fiz o processo seletivo macro, né? Que era o tradicional na época e passei no curso de geologia. E cursei, formei. E eu passei 14 anos morando aqui em Manaus, mas sempre com vontade de voltar para a minha terra, né? Eu acreditava sempre que eu deveria dar esse retorno para a minha comunidade, né? Para o meu território. E em 2018, eu recebi uma proposta para trabalhar. Passei dois anos e meio trabalhando em São Gabriel da Cachoeira. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Passei dois anos e meio em São Gabriel da Cachoeira, no serviço público. E fruto do trabalho que eu desenvolvi em São Gabriel da Cachoeira, com protagonismo indígena, né? Projetos com proposta para protagonismo indígena, eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Também nessas ações de desenvolvimento e protagonismo indígena, né? Já que nós estamos na Amazônia, o Amazonas, né? Nós temos muitas comunidades tradicionais, né? Principalmente as comunidades indígenas, né? Então, o governo do estado atualmente tem trabalhado com algumas ações voltadas para essas ações no que tange a ciência, tecnologia e inovação. Então, inserir isso nesse contexto amazônico e de comunidades tradicionais é um desafio muito grande. E é isso que a gente tem feito atualmente, né? Então, quanto a empreendedorismo indígena e educação financeira, né? Eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar, né? Me convidaram para participar dessa live, o que eu vou falar, né? Eu quero muito empreender, né? Nós somos empreendedores, né? A gente precisa planejar a nossa vida, organizar nosso dia a dia, estudo, família, tudo, né? Mas aí eu pensei, né? Eu estou retornando do Alto Rio Negro, eu passei um mês em São Gabriel da Cachoeira. É minha terra, minha casa, minha identidade, meus pais moram lá, né? E tem família ainda por lá. E eu tive a oportunidade de voltar com uma outra visão, né? Não só de mulher indígena, não somente de geóloga, né? Mas com uma visão de servidora pública, né? Então, eu fui... Desculpa, gente, porque a gente está no celular e caiu. Então, já com essa carga de ciência e tecnologia, com essa visão de ciência, tecnologia e inovação e de integração à faixa de fronteira, eu fui para São Gabriel e quando me veio esse convite, eu já tinha conversado com algumas pessoas, né? Que eu fui com esse intuito de trazer demandas de bases locais, né? Então, eu falei, não... Aí eu conversando com algumas associações, conversando com alguns parentes que já trabalham com empreendedorismo lá na região, e eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Que eu vou abordar um pouquinho mais tarde, né? Então, um pouquinho mais para frente, né? Então, é isso que eu faço, né? Atualmente, eu tenho trabalhado com políticas públicas, né? A gente está trabalhando no governo do Estado, né? Buscando demandas locais, né? A gente trabalha num sentido, e eu principalmente, né? Quando a gente vem do território e está em cargos em que a gente pode levar algum benefício para dar um retorno para a sociedade, a gente tem essa percepção que a gente deve conhecer o território, né? É ali que a gente vai realmente conhecer as demandas locais, é ali que a gente vai conhecer os potenciais econômicos, É ali que a gente vai conhecer onde que estão os gargalos dos empreendedores locais. E quando a gente fala de economia indígena, não é diferente, né? Eu acredito que nós, como brasileiros, a gente tem dificuldade de empreender, né? Mas quem já tem mais acesso, já tem dificuldade, imagine quem não tem muito acesso, né? Então, é isso que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, é isso que eu volto para as perguntas. Verdade. E deixa eu colocar um pouco de contexto aqui. Em 2019, a CVM tem uma atuação para finanças sustentáveis, acho que ela foi fortalecida com o Laboratório de Inovação Financeira, que é uma plataforma com mais de 200 entidades para pensar em finanças sociais, investimentos verdes e inovação financeira. Em 2019, nós participamos aí com o apoio fundamental da Federal do Pará e da UEPA, professor Alexandre Damasceno. Nós fomos a uma missão a um território ali no Baixo Tapajós, eu não vou mencionar o território, e eu tive aí com o apoio da UEPA, da Licenciatura Intercultural Indígena e também da Federal do Pará, esse apoio para conversar com várias lideranças indígenas desse território. E a gente ficou muito impressionado com a vontade de empreender, mas, por outro lado, a falta de capital. E, ao mesmo tempo, permeando isso, pelo menos essa foi a minha impressão, pelo menos naquele território, o meio ambiente estava plenamente preservado, e preservar tinha um custo, porque, na verdade, eles estavam com uma visão de longo prazo, de sustentabilidade, mas viviam com muita dificuldade. Então, em 2020, fevereiro de 2020, nós voltamos a esse território, depois de uma reunião, a aprovação das lideranças, já com a FUNAI e várias entidades, uma missão grande para discutir, passamos uma semana, um projeto de educação financeira. Não só de educação financeira, mas também com apoio da FUNAI de empreendedorismo e de inovação financeira, que o capital precisa chegar ao indígena também. E a gente viu muita gente endividada, sem conseguir... Então, tem acesso ao capital, mas o capital, às vezes, não chega de uma... O recurso não chega de uma forma adequada à necessidade do indígena. Então, desculpe aqui essa longa introdução, mas para colocar no contexto de por que nós estamos trazendo essa discussão também, porque nós estamos com um projeto voltado ao público indígena. E uma parceria agora com a SEDEX no estado do Amazonas. Então, me fala um pouquinho, talvez começando assim, alguns exemplos de empreendedorismo indígena. E se você puder falar também um pouco das dificuldades, porque é tão difícil para o indígena. Mas vamos começar com alguns exemplos que você pode trazer para a gente. Claro. Bom, eu vou começar citando alguns produtos que a gente tem, com os quais a gente produz. No Alto Rio Negro, a gente tem grande potencial para a produção de cestarias, cerâmicas, bancos tradicionais, artesanatos, que têm todo o significado cultural para as populações. Artesanatos, pimentas, beijos, farinha. E todos os alimentos do sistema agrícola tradicional do Alto Rio Negro, eles acabam constituindo toda essa cadeia produtiva cultural da sociobiodiversidade daquele local. Eu trago aqui para vocês três exemplos. Em São Gabriel da Cachoeira, eu vou citar um exemplo. Nós temos o... Eu sempre digo, eu passei dois anos e meio trabalhando lá e eu trabalhei muito com a questão da geologia, da geodiversidade. Então, a São Gabriel tem uma geodiversidade muito grande. Então, as pessoas queriam muito... Os parentes queriam... Ah, eu quero minerar. Eu quero trabalhar, extrair o ouro minério. Mas não entenda a complexidade. Então, levar uma informação de qualidade é muito importante. E como um exemplo do coletivo, eu tenho a SAI. É uma associação de artesãos indígenas de São Gabriel da Cachoeira. É uma associação que já tem 20 anos. Praticamente são... A maioria são mulheres, mas tem alguns homens. Recentemente, elas já têm alguns membros artesãos, né? Que fazem talha de madeira talhada, né? E eu estive recentemente conversando com elas. Elas conseguem captar recursos. Elas conseguem submeter projetos. Conseguem captar esses recursos. E eu conversando... E elas têm alguns materiais que elas já têm referência nacional. Como as cestarias Vambés. Elas trabalham especificamente com essas cestarias. É o carro forte delas. Elas vendem para lojistas do Brasil todo. Mas elas conseguiram isso porque elas fizeram um curso de formação e qualificação. Para que elas conseguissem ter uma produção. Porque o lojista, ele quer... Eu quero 30 cestas, 10 cestas. Qual o prazo que tu me dá? E qual o teu preço, né? Então, esse é o carro-chefe delas, né? Porém, elas oferecem artesanato de várias etnias. Nós somos 23 etnias, né? No Alto Rio Negro. Aí eu perguntei para ela. Janete, qual é a maior dificuldade que vocês têm? Eu já imaginava, né? Mas eu queria realmente ouvir dela, né? Qual era a dificuldade que eles têm lá na associação, né? Esse é o exemplo do empreendedorismo coletivo, né? Ela disse, Cisneia, a gente consegue recursos. A gente consegue dinheiro de projetos. Mas a gente não consegue avançar porque a gente não tem quem faça a gestão desse recurso para a gente, né? Ou seja, depois eu peguei e conversei com a Dona Celeste. A Dona Celeste é uma artesã, Baniwa, da etnia Baniwa. Ela é artesã, né? Uma artesã muito conceituada na região. E ela também é comerciante. E ela também me relatou a mesma coisa. Ela tem um potencial muito grande nas mãos dela, o conhecimento tradicional, uma visão muito boa. Mas ela tem dificuldade para gerenciar o recurso financeiro. E ela trabalha com biojoias. Ela disse, se eu tivesse condições de fazer um curso de lapidação ou de orivere, eu ia melhorar minhas peças. Só que ela não tem recurso para isso, condições para isso, né? Mas ela é empreendedora. Ela disse, eu não consigo guardar dinheiro, ela disse, né? Eu não consigo guardar dinheiro para eu poder fazer um curso e me qualificar melhor. Depois eu conversei, eu falei, tá, eu tenho dois exemplos aqui. E tem um jovem, aí já distoa um pouco dessa realidade, mas ele também tem os seus desafios. É o João Paulino, da etnia Piratapuia. João Paulino, ele é um jovem de 26 anos, ele é natural lá de São Gabriel da Cachoeira, de uma comunidade chamada Aruá, no Alto Volpeste, né? Ele saiu da comunidade dele, morou em São Gabriel e ele tinha um sonho de ser estilista. Hoje, João Paulino, ele é diretor de uma marca chamada Piratapuia. Ele deu a marca, o nome da etnia dele e ele criou uma marca de roupas, né? Com essa ideia de desconstruir o que foi construído em cima de nós, povos tradicionais, né? A gente tem muita essa ideia da colonia, a gente faz muito essa ideia do colonizador ainda, né? Então, a gente perdeu muito da nossa cultura. Ele usou a moda como estratégia de resgate cultural para a vida dele e viu ali uma forma de empreender. Ele não mora aqui no Amazonas, ele mora em São Paulo, mas ele, de São Paulo, ele está conseguindo desenvolver e trabalhar a moda usando a cultura, né? Então, a gente vê nesses três exemplos que todos os três estão usando o quê? O saber e o conhecimento ancestral herdado da nossa cultura para empreender. Porém, todos eles têm o mesmo desafio, que é o empreendedorismo. É como gerenciar o recurso financeiro, né? O João Paulino, como ele já estudou, ele tem uma graduação, ele tem um entendimento melhor. Ele tem pessoas que estão ajudando, ele consegue consultoria. Mas quem está lá na base, quem está lá na base não tem esse acesso, né? Então, são desafios que destoam, né? São realidades paralelas, né? Que têm essa convergência da cultura, né? O indígena, ele quer trabalhar, ele quer desenvolver. É claro que tem exemplos de indígenas que têm comércio, vários outros exemplos do empreendedorismo convencional, né? Mas tem o indígena que ele quer desenvolver com a cultura. E hoje, a gente vive numa fase da nossa história que está muito... Nós estamos interiorizando muito mais esse resgate cultural, né? Porque antes a gente tinha vergonha, né? Era dito que era feio ser indígena, era feio, era pecado falar nossa língua, né? Então, muitas línguas foram perdidas. E hoje, essa geração, apesar das dificuldades, está buscando na cultura um meio de desenvolver. Eu não digo nem de sobreviver, porque a gente não quer mais somente sobreviver e somente subsistir. Nós queremos nos desenvolver. E eu creio muito nisso, né? Que a gente, esse resgate nos torna forte, é um meio, é um insumo para que a gente também desenvolva e comece a empreender, né? Só que a gente tem esse gargalo. A gente precisa, realmente, de qualificação. É aí que eu acho que eu... Estou conversando, né? A gente teve essa conversa com a CVM, né? Com essa frente de trabalho que a gente tem junto com vocês de educação financeira. Eu comecei a refletir muito isso e comecei até a focar a minha visão em minhas conversas, meus diálogos com as ações que a gente tem desenvolvido na faixa de fronteira. E a gente realmente percebe que o que é essencial em qualquer cultura, seja indígena, não indígena, seja homem, mulher, criança, a gente precisa da educação. A educação é a base para tudo, né? Hoje mesmo eu estava falando com a equipe de trabalho, né? Não adianta a gente investir recurso financeiro em associações cooperativas. O exemplo, no Alto Rio Negro tem mais de 90 associações. Mas me pergunte, quantas têm sucesso? Pouquíssimas. E as que têm, ainda têm muita dificuldade. Mas por quê? Se cria associações e cooperativas, mas não começa no básico, que é a formação. Que para mim é formar, primeiro você forma, você educa, você forma, depois você se formaliza. A gente não conseguiu fazer ainda, seguir esse passo, né? Então, a gente já cria as associações, já cria a cooperativa depois, senta, coloca a mão na cabeça e vai pensar o que vamos fazer agora, né? Então, essa grande dificuldade, é esse o grande gargalo, é o grande dificuldade que, como parente indígena, como servidora pública, como profissional, eu tenho percebido, né? Acredito que todos nós também temos essa percepção que a gente tem essa dificuldade, né? Com o empreendedorismo indígena, né? Nós temos esse potencial, riqueza e tudo, mas temos também esses desafios e dificuldades. Eu, quando estive, foi numa outra região, foi mais o Baixo Tapajós, depois veio a pandemia, né? Em março, e aí a gente só passou a trabalhar, assim, virtualmente. Mas o que eu ouvi de relatos foi uma dificuldade, aqueles que têm acesso ao capital como endividamento, que se endividam, tem muita dificuldade de pagar depois, enfim, administrar os recursos e conseguir pagar. Até o caso dessa aldeia, eles tinham adquirido lá um barco melhor e não conseguiram dar conta. Então, e às vezes parece que são quantias que, claro, localmente são importantes, mas quando a gente olha aqui dentro do sistema financeiro, não são nem valores tão elevados para você apoiar uma associação, enfim. Então, a gente está estudando um pouco isso. Você acha que falta, como você falou da educação financeira, você acha que a gente... Como é que a gente poderia endereçar isso? Você acha que é na escola? Isso podia estar na educação indígena escolar? Ou também trabalhar com as associações? Da sua experiência, como é que você acha que é a solução? Sim, eu acho que nas escolas, as comunidades onde existem terras indígenas demarcadas, tem a educação indígena. Tem a educação que eles chamam de educação diferenciada, que é a educação convencional, tradicional e tem a educação indígena. A única coisa que diferencia é a língua indígena que é inserida. Porém, não se insere essa questão da educação financeira, que eu acho que deve começar ali, logo na educação básica. E com certeza também, já que já existem associações e cooperativas que têm essa dificuldade, deve sim ser. Um exemplo é a SAI. Eles têm um grande potencial. Elas estão ali, são jovens, são mães, tem até crianças, são jovens homens que têm vontade de empreender, que sabem do potencial, eles têm demandas, têm pedidos, mas eles não dão conta. Então, eu acredito que são as duas maneiras. Educação básica e também nas que já existem, nos empreendedorismos que já estão ali a caminho e que não têm sucesso. Se a gente for fazer um levantamento de dados, a gente vai ver que são muitas, muitas associações que estão paradas porque não conseguem gerir, o CNPJ já travou já há muito tempo, elas já acumularam dívidas e não conseguem sair daí, como você falou. Às vezes é um valor pouco, é pouco, né? Que dá para um projeto a gente conseguir implementar e ajudar uma associação dessa a se desenvolver, a se qualificar. Então, eu acredito que é sim possível, eu acho que esse é o caminho na educação básica e também vão nas associações e cooperativas e fortalecer realmente através dessa capacitação e qualificação para que esses empreendedores realmente tenham sucesso. Numa das aldeias que eu visitei, conversando com o cacique, eles queriam fazer um projeto de piscicultura, que não foi à frente porque eles precisavam, na época, isso em 2019, cerca de 100 mil reais eles colocavam o projeto em pé. E ele falou, não, a gente tentou conseguir investidores. Eu falei, cacique, como é que você buscou investidores? Não, a gente falou com a associação. Então, ainda tem aí uma questão de acesso ao capital, mas também mesmo tendo acesso, se não tiver educação financeira, há uma dificuldade de gestão. E é interessante essa sua fala sobre as associações que não vão para frente. Eu também tenho relatos de pessoas que trabalham, que conhecem associações, por exemplo, agricultura familiar, de agricultura, que lançam bons produtos, produtos muitas vezes ótimos. E essa pessoa me falou que anos depois eles procuravam aquele produto e não estava mais no mercado porque a associação não tinha dado conta de continuar. ela tinha um excelente produto, mas ela, muitas vezes, por questões de gestão, ela acaba não sobrevivendo. Você acha que também existe uma questão de como divulgar esses produtos? Por exemplo, no estado do Amazonas, eu imagino que, se a gente quiser saber o que tem em São Gabriel da Cachoeira de produtos, como acessar, tem uma questão de informação e tem também uma questão logística. Você podia falar um pouquinho da logística, se tem alguma dificuldade nesse ponto para escoamento dos produtos? Tem sim, o desafio é grande. São mais de 800 quilômetros da capital do estado, do Amazonas. Os meios de transporte é via fluvial e aéreo. Tem meses na época da estiagem, tem embarcações que não chegam, somente os pequenos. Então, tem toda essa dificuldade. Mas, ainda assim, elas conseguem romper essa barreira. Apesar do custo do produto ficar elevadíssimo devido ao teste, transporte e tudo. Principalmente na época da estiagem. Mas também a questão da divulgação dos produtos. A gente vai para a questão da conectividade. Que é um desafio que a gente tem aqui na Amazônia. Nos municípios do interior do Amazonas. Tem dificuldade de conectividade. Hoje, como você mencionou, estou conseguindo participar dessa live porque estou em Manaus. Mas, quando eu estava em São Gabriel da Cachoeira, ainda tentei participar de uma. Mas, eu disse, olha, é melhor a gente cancelar. Ah, mas eles insistiram, né? Então, a gente acabou e não deu certo, né? E a internet é um meio muito fácil de a gente divulgar através de plataformas, sites, aplicativos. Porém, tem essa dificuldade, né? Um exemplo, a própria SAI, né? Eles têm um site, né? Eles têm um site onde elas vendem o produto delas. Elas vendem via WhatsApp. Mas, ela sempre posta as dificuldades que ela tem, né? Olha, eu mandei, o lojista está querendo isso, mas eu não estou conseguindo responder porque a internet está sem acesso à internet. Eu não consigo responder a tempo, né? Assim, as pessoas, como conhecem o produto, eles têm toda a paciência de aguardar, de esperar ou faz via ligação. Mas, eles querem ver o produto, né? Então, eles querem que envie fotos, né? Para que eles realmente vejam o produto, né? Mas, uma grande dificuldade que a gente tem, não só em São Gabriel, mas em todos os interiores do Amazonas, é a questão da conectividade, né? Porque a gente precisa da internet para criar um site, para divulgar através das mídias sociais, né? Então, é um desafio que a gente precisa também colocar, né? Quando a gente vai propor um projeto de empreendedorismo e educação financeira para essas regiões que são tão longe, né? Que precisam de uma logística desafiadora, né? Principalmente aqui na região amazônica. Eu entrei aqui no site da Saia Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira, que tem umas fotos, né? Bastante interessante. E, no caso lá, o escoamento é por barco, em geral? Por barco, em geral, é por barco. Mas, São Gabriel da Cachoeira tem aeroporto, não tem? Tem aeroporto, tem. Tem voo... Pode falar. Sim, ele tem... Tem quatro dias na semana que ele faz voo, né? Tem voo para São Gabriel, né? Entendi. Então... Mas o custo do frete é muito grande para elas, né? Então, elas mandam de avião ou mandam pelo correio. Manda pelo correio também. Tem essa opção. Bom, então, aqui tem vários comentários. O Poli, 5257, que é o usuário, falou que, quando nós estávamos conversando sobre as soluções, ele mencionou a educação financeira na escola, começando no fundamental, e ressaltou a necessidade de valorizar professores e a hora de investir em infraestrutura, né? Tem alguém aqui, que eu não sei se é do Japão, falando que o Japão deseja muito sucesso, a iniciativa, se estão nos assistindo no Japão. Se for no Japão, é sábado lá, né? É, bacana. E aqui a Melissa Castelli também, agradecendo pela... Agradecendo pela... Por você estar compartilhando aí essas informações. No caso, então, a questão da infraestrutura é importante, a questão da educação financeira e também da educação empreendedora é fundamental. Você pode falar um pouquinho, se na SEDECT, aí a conectividade que é muito ainda... A internet, né? Especialmente na Amazônia, ainda enfrenta... Tem um projeto aí importante do Ministério da Ciência e Tecnologia, também do Exército, do Comando do Exército, mas ainda não cobre plenamente essas áreas. E mesmo São Gabriel da Cachoeira, que é uma área que tem... Eu sei que há muitos anos tem um pelotão de fronteira, quer dizer, tem ali uma unidade do Exército, mas mesmo ali a internet ainda enfrenta alguma precariedade, né? Exato. Agora, no caso... Eu não sei se você... A gente não está falando aqui em nome dos órgãos, né? Então, você fica à vontade. Mas, no caso, como você está na SEDECT, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, há alguns programas no governo do Estado, ou outros que você possa mencionar, que tentam endereçar essas dificuldades? Você tem notícias ou estão sendo desenvolvidas algumas ações? Sim. Nós estamos agora com o TDR. Está no forno. Por quê? Tem esses dois projetos que o senhor acabou de mencionar, né? Do governo federal. Aqui não tem... Só uma coisinha. Aqui não tem senhor, não. Aqui é bem... Tudo bem. Então, só que vai demorar um pouco, né? Então, a gente pensou o quê? A gente conhece a Amazônia, né? Então, a gente percebeu que a gente precisa de um diagnóstico. Não adianta a gente falar... A gente precisa de conectividade, conectividade. Todo mundo sabe, mas a gente precisa de dados. E esses dados a gente só consegue no território. E nós estamos em fase de implantação de um parque científico tecnológico da floresta na região do Alto Solimões, aqui no Amazonas. E nós nos deparamos, primeiramente, com essa questão da conectividade. A gente quer instalar um parque científico tecnológico nessa região e nós não temos conectividade, né? Nós temos os ICTs instalados na região, porém a gente não consegue contato com os ICTs, né? E a gente está agora, a SECT está acompanhando, junto com o Nifam, essa proposta. Nós estamos junto com o governo, com o MDR, com esse TDR, para a gente fazer um diagnóstico de conectividade para o Alto Solimões, né? Então, a gente espera... Então, estamos torcendo para que tudo dê certo. A gente vai começar com o Alto Solimões, né? A gente vai fazer um estudo de viabilidade para aquela região. Porque a gente entende, né? Com o conhecimento que a gente tem dos locais, da região, que não há uma solução para a Amazônia. Não há uma solução para o Alto Solimões que vai funcionar para o Alto Rio Negro, para o Baixo Amazonas e por aí vai. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico, né? Do que vai precisar? É fibra ótica, né? O que a gente tem disponível naquela região? A gente sabe, mas a gente precisa de diagnóstico, colocar a partinha embaixo do braço e correr atrás de captar recursos para fomentar o que a gente realmente está querendo, né? Então, a gente tem essa frente, né? A gente está trabalhando com essa frente, está acompanhando esse TDR para a gente fazer esse diagnóstico no Alto Solimões. E lá, especialmente, deve ser bem difícil pela localização, né? É realmente bem distante e eu imagino as imensas dificuldades. Agora, você pode falar... Você mencionou mais siglos? Para quem está nos acompanhando aqui, o que é um TDR? O que é um ECT? É um termo descentralizado, TDR. E essa questão da ECT que você mencionou? ECT, Instituto de Ciência e Tecnologia, que são as universidades, os institutos federais. Ah, tá bom. Porque a gente sempre cita na secretaria, né? Que o pessoal fala muito da Amazônia, da Amazônia, mas poucos conhecem a Amazônia, né? Então, todo mundo fala de Amazônia, né? E muito dizia, ah, a Amazônia é isolada, né? E eu vou usar a fala aqui da Tatiana Shaw, né? Que a Amazônia não está isolada, né? A pandemia mostrou isso, né? Quando o vírus, ele se espalhou muito rapidamente pelas comunidades, principalmente aquelas que estavam ditas isoladas, né? E, assim, mesmo nas regiões mais distantes, como Alto Solimões, como Alto Rio Negro, nós temos a presença das universidades, dos institutos federais, né? Então, se falava muito, ah, não tem vida inteligente na Amazônia. Existe sim. A gente fez o mapa de mestres e doutores da Amazônia. Só em Parintins tem 150 doutores, mestres e doutores, para você ter uma ideia, né? Então, nós temos, então nós queremos, o Parque Científico e Tecnológico vem justamente para isso. E nós temos também esse viés do empreendedorismo dentro do Parque Científico e Tecnológico, né? Que nós temos que aproveitar o potencial de intelecto que nós temos na Amazônia. E eles estão aonde? Estão nos ICPens. Estão lá no território, né? Então, é eles que vão. A gente não precisa trazer pessoas de fora. Eles já estão lá. Porque muitos professores que estão nesses institutos, no Alto Solimões, no Alto Amazonas, eles vieram, eles não são daqui do Estado, mas eles escolheram morar na Amazônia e estão nesse desafio de desenvolver a Amazônia através da educação, né? Através da ciência, da tecnologia e da inovação. E essa visão de empreender, essa vontade de ser empreendedor, de, enfim, ir até valorizando a cultura, você acha que é algo bastante disseminado entre as comunidades indígenas? É, por uma geração mais nova agora, né? Que tem essa percepção mais nova. Quem está lá na comunidade, lá na base, poucos ainda têm essa percepção. Eu estou falando da realidade do Alto Rio Negro. Eu não posso falar por todos os povos tradicionais do Brasil, né? Da realidade que eu conheço, né? E essa nova geração, sim, essa nova geração que saiu, eu sou um exemplo disso, né? Que saiu da comunidade, a gente saiu para buscar novos conhecimentos técnicos específicos e voltamos, né? E vimos, a gente sai, conhece uma outra realidade, né? Outro contato, uma outra cultura. E a gente acaba se inserindo nisso e volta para casa com uma outra percepção. Nossa, quão rica eu sou e eu nunca dei valor, né? Ontem mesmo, eu estava conversando com meus irmãos e minha cunhada. Minha cunhada dizia, ela falando disso, do valor da cultura, né? Ela disse, a gente estava falando do benzimento, da importância do benzimento. O meu irmão, ele é dublador. Ele vai fazer a dublagem do Feliciano Lana. Que ele morreu na pandemia, ele quase não é conhecido lá na região. Mas ele é conhecido internacionalmente devido a essas obras, né? Ele era artista plástico indígena. E ela falando, né? Eu falei, essas são as oportunidades que nós estamos tendo, né? De dar valor à nossa cultura e aproveitar essas oportunidades para desenvolver também, né? Seja economicamente, seja através da educação, uma formação técnica, acadêmica que a gente tem. E ela disse, né? Isso é verdade, ela disse. Foi muito bom eu ir trabalhar. Ela trabalha no Centro de Medicina Indígena. E lá, porque lá eu resgatei a cultura. Porque eu não acreditava nem no benzimento do meu pai, ela disse. O pai dela é comum. O pai dela é pajé. Então, ela não acreditava nisso. Olha só, ela, filha de um pajé, não acreditava no conhecimento ancestral que eles herdaram, né? E hoje não. Ela resgatou a cultura dela. Por quê? Porque ela estava inserida naquele meio, né? E aquele meio que ultrapassou não somente o conhecimento tradicional, mas ele partiu para o desafio de se... De tornar-se também científico, né? Então, hoje a gente traz o nosso conhecimento tradicional partindo também paralelo ali, né? Não substitui, não substitui. Mas ele está junto ali. Conhecimento tradicional e conhecimento científico. E a gente quer fazer uso disso para a gente também se tornar empreendedor. Então, pelo menos no território que você conhece, especialmente nas gerações mais novas, há um interesse de desenvolvimento econômico, social, as pessoas terem uma condição melhor de vida. No território que eu tive, realmente, as condições eram... O lugar maravilhoso, mas as condições de vida com muita dificuldade, né? Não tinha energia elétrica o tempo todo, só duas horas por dia à noite lá e uma série de dificuldades. Mas, então, há esse interesse de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, com a valorização da cultura, como você falou, um resgate aí da cultura. Acho bem interessante essa visão que você trouxe aqui para a gente. A gente já está se aproximando aqui do final. Eu respondi essas perguntas e eu queria te agradecer muito, Cisneia, por estar aqui trazendo a Amazônia para a gente, no nosso canal. E eu posso dizer que a CVM, nessa atuação, começou em 2019 junto. Lá, especificamente, no Baixo Tapajós, a gente está com um programa aí voltado para endereçar essas questões dentro da nossa competência e também pensar em soluções de inovação financeira dentro do laboratório de inovação financeira para ajudar, para dar a nossa contribuição. Então, nós estamos aprendendo muito e estamos muito felizes e honrados com a parceria que a gente está tendo aqui com a SEDECT, aí, do governo do estado do Amazonas. É uma oportunidade única. Eu estive lá, foi no Pará, ainda vou conseguir a São Gabriel da Cachoeira, mas foi uma experiência, assim, muito importante e acho que fundamental para conhecer o Brasil. A CVM é um órgão nacional, é de todos os brasileiros, inclusive das comunidades indígenas. Eu queria te perguntar, então, se você tem alguma fala aqui para encerrar. Essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube também, no YouTube CVM Educacional, se você tiver uma fala aqui para o público que está nos assistindo e aquele que vai assistir esse vídeo depois. Bom, eu só quero agradecer, já estamos finalizando, agradecer a oportunidade que a CVM está dando esse espaço para a gente falar um pouco sobre o protagonismo indígena. E não só, desde que eu cheguei, desde que eu me lancei nos trabalhos para propostas, projetos, trabalhos que visam realmente para o protagonismo indígena, eu tenho tido abertura, tenho tido muita abertura. Isso é um desafio e é uma grande responsabilidade que a gente toma, não somente por eu ser indígena, mas como cidadã brasileira realmente, eu sempre procuro levar aquilo que eu aprendo para os parentes. Porque as pessoas falam, o indígena precisa trabalhar no coletivo. Não, mas ele também tem dificuldade para trabalhar no coletivo, ele não consegue só trabalhar no coletivo. Às vezes ele quer trabalhar no individual ou no familiar, né? Então as dificuldades não são inerentes às comunidades tradicionais, né? É todo brasileiro, né? Mas eu deixo aqui o carinho, o respeito muito grande pela minha cultura, pelo meu povo, né? Que está nesse momento de buscar essa visibilidade, né? Porque a gente tem causas muito invisibilizadas, né? A gente fala muito dos negros, do racismo, mas a gente como brasileiro, eu me insiro também nisso. Porque não é porque eu sou indígena que eu não tenho preconceito, eu tenho também, né? Então a gente precisa se despir um pouco desses preconceitos, né? Mas a gente precisa realmente dar visibilidade, dar voz, né? Para que ele realmente quer falar, entender quais são as necessidades reais desses brasileiros, né? Desses brasileiros que formam o povo originário desse país, que é tão rico, tão denso, tão plúrio, tão plúrio, 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 né? Então a gente, eu agradeço, né? Em nome do povo do Alto Rio Negro, do meu povo, do povo da Essana, né? Por essa oportunidade. Espero que a gente possa ter novas oportunidades de estar trazendo mais pessoas, né? Eu, por mim, eu nem estaria aqui. Eu queria dar oportunidade para outras pessoas que estão lá na base, mas infelizmente eles não conseguem devido aos desafios, né? Então eu só quero agradecer realmente. Muito obrigada. Acho que eles foram muito bem representados. E eu posso te dizer que quando nós tivemos nessas missões lá no Pará, eu voltei de todas elas sentindo o peso. Você falou de responsabilidade, né? E eu senti realmente o peso dessa responsabilidade que a gente tem com aqueles que estão com mais dificuldade de acesso ao capital, à educação. E posso dizer aqui que a CVM está trabalhando seriamente e duramente para, dentro da nossa capacidade, mudar, contribuir para mudar esse cenário. Eu te agradeço de novo aí a você e a todos que você representou aqui. E, enfim, acompanhe a CVM Educacional. A gente vai trazer mais novidades sobre esse projeto que está caminhando aí muito bem com a Amazonas. Uma boa noite a todos. Obrigado, Cisnei. Um bom fim de semana. Obrigada. Boa noite. Para você também. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.